Gelatina de maracujá 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 Mamãe fez pra você E agora ela tá lá fazendo um almoço Hoje é um almoço especial né filho Que almoço quer hoje? Aquece a que tem carne E só isso Só isso? Eu acho que vai ter bastante coisa Sabe por quê? Porque hoje é o meu aniversário Parabéns papai Obrigado Para esse dia especial Nada melhor que um almoço especial né fila? O que a mãe do Isaac fez pra gente nesse almoço? Tem aipim frito Aipim frito e alguns... Mandioca, macaxeira Depende da região que você tá aqui no Brasil ou até no exterior né? Vai mudando o nome dessa comida em vários lugares Então aqui a gente chama de aipim Mas tem gente que chama de mandioca aqui também E tem gente que chama de macaxeira E se você tem algum outro nome aí na sua região Coloca aqui nos comentários Pra gente saber como que chama aí na sua região E o que mais que tem mãe? Maionese Maionese Essa maionese aqui com molho especial Carne Alho poró Muito gostoso, muito gostoso Salada Salada Arroz Arroz Feijão Feijão E essa carne especial aqui Que carne que é essa mãe? O catra é um molho de cerveja Hummm Catra é um molho de cerveja hein? Ela dá aqui cerveja com carne Cerveja com carne fica bom né? Esse molho de cerveja o Isaac adora Será que essa carne tá boa mãe? Eu espero Essa carne é um molho de cerveja hein? Se vocês quiserem saber a receita Coloca aqui nos comentários que a Evelyn vai dar a receita hein? Tá desmanchando hein? Tá boa? Tá uma delícia E o seu filho o que que você vai experimentar agora hein? O item frito da mamãe? Vamos ver se tá bom Eu tô louco Você tá louco pra experimentar é? E eu vou experimentar essa maionese aqui pra ver se tá uma delícia também hein? Vamos ver? Tchau 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 A Evelyn tá terminando de enrolar os docinhos O que que é isso aí Evelyn? De leitinho Hum brigadeiro de leitinho hein? Olha que top Uau Tá redondinho hein? Nossa Deu até água na boca agora hein? Acho que eu vou comer um hein? Ai Sua mãe bateu na minha mão filho Pode isso? Não tá pronto A mamãe tá fazendo ainda tudo Ah tem que esperar tá pronto pra poder comer? Hummm Tá nem polvilhado no leitinho ainda Ainda tá polvilhando ainda? Olha lá a mamãe rolando Pra ficar assim mas bonitinho Hummm Que delícia Vai colocar as bexigas lá em cima perto do vidro lá ó Vamos pegar lá? Sim É É É Eu fiz essa ponte de bexiga aqui Meio que um arco semi pequeno mini arco desconstruído né filho? É É É É Se vocês ainda não assistiram o vídeo do aniversário do Isaac Dá uma olhada lá Que lá a gente fez um arco desconstruído bem legal Tá bem bacana E aqui como eu quero fazer algo mais simples eu fiz esse pequenininho aqui Vamos pôr lá filho? Tá legal? É É É Depois de alguns ajustes técnicos que fossem nosso semi arco desconstruído Um quarto de arco desconstruído né? É A Evelyn tá fazendo esse enroladinho de vina Que vai na massa de pastel Nossa ele é muito gostoso Fácil e prático de fazer né Evelyn? Muito fácil Como que faz isso daí? Vamos explicar pro pessoal Vina Quer dizer Vina em Curitiba né? Se você é de outro lugar talvez você a gente pensando Vina Ahn Salsicha Aquela de hot dogs sabe? Então a gente cortou ela em quatro pedaços Pra ficar menorzinha Mas também se você quiser fazer um preto fica a gosto Massa de pastel Eu compro essas que são de rolo Que eu acho que fica mais fácil e mais prático E aí você corta do tamanho e pronto Quer dizer Meio pronto né? Porque depois você pegou aquele pedacinho Vai enrolar E só fritar no óleo quente E só fritar no óleo quente Não precisa por paleta Nada Essa massa te dá nova E quando a massa tá um pouquinho mais velha Daí as vezes ela fica um pouquinho dura Daí ela solta Mas quando ela tá bem novinha ó Ela colou E solta E ela frita sozinha É só enrolar a salsicha na massa Só E fritar E fritar no óleo quente Que da hora hein? Rápido, fácil E gostoso E gostoso É bom pra festa Bom pra aperitivo Muito bom Bom pra contar com a preguiça Contar com a preguiça Quer comer alguma coisinha diferente Não Agora que já tá todo enroladinho E a banha tá quente Então vou começar a fritar Tchau Tchau Ficou assim a nossa mesa Sensacional né? Bolinho A gente comprou um bolinho pequeno Pra não desperdiçar Agora os docinhos Vai sobrar pra semana hein? Aqui tá aquele assim Enroladinho de vina Ou salsicha né? Dependendo da região Vina é só em Curitiba mesmo Um dia eu explico a história da vina E aqui Está o nosso suco Chá gelado E refrigerante Que o Isaac gosta de um refri de laranja hein? Mas a gente só deixa ele tomar Nosso fim de semana Ou em festas Parabéns pra você Na salada feliz Viva a felicidade Viva a felicidade Viva a felicidade Viva a mamãe Boa sofrar hein? Me ajuda a vir Oi Foi em todas Quais Sogue hein? Quase quebrou o teu nariz né? Demais hein? Vamos comer então? Tá servindo? Tá servindo? Música 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 Molho de cerveja Que carne que era aquela Alcatra 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 Vai estar uma delícia também E o Isaac gostou do que? O Isaac do que você mais gostou? O Isaac já experimentou alguns brigadeiros aqui diferentes ó Tem vários docinhos diferentes Tem um brigadeiro ali que é de alpino Tem esses dois amores Verde e branco Maravilha e branco É branquinho potatório É Esse aqui é surpresa de uva Hum E esse branquinho ali que tem um chapéuzinho preto mãe? É de leitininho com no pé Nossa Cada docinho Leitinho potatório Não é a toa que a gente é desse tamanho gente Não é genética não Que a gente come bem A gente cozinha bem Daí a gente acaba ficando assim E não malha bem E não malha bem né Daí dá nisso né? Então se vocês ainda não assistiram também o vídeo do aniversário do Isaac né filha? Que já foi Já foi E da vovó Veja Veja aqui na descrição A gente tem um A gente vai deixar o link aqui do aniversário da vovó E do aniversário do Isaac né filha? É E vamos fazer o vídeo também do aniversário da mamãe filha Já tá chegando também Tá chegando Então se vocês não são inscritos Se inscrevam no canal Pra vocês não perderem esses vídeos que estão por vir E se vocês ainda não assistiram os outros vídeos Vejam aqui na descrição que vai ter o vídeo dos outros aniversários Já já esse mês ainda tá chegando o aniversário da Eve Quando que é teu aniversário Eve? An-tan-tan-tan-tan Dia 19 de agosto Então É do outro agosto né? É É É na outra quarta Isso na outra quarta Então É da outra quarta Porque vocês nascem no mesmo mês No mesmo mês né? É Eu sou 14 dias mais velho que a Eve Por isso que ela não respeita Eu sou muito mais maduro que ela né? Tem 14 dias de vantagem né filho? Então é isso Então é isso Se vocês ainda não são inscritos Se inscreve pra não perder os vídeos E faz mais o que filho? Mais 2 mil likes Para 3 mil likes Isso aí Deixa os seus milhares de likes Chama toda a galera pra dar like E faz mais o que mãe? Compartilha com seus amigos Então a gente se vê no próximo vídeo gente Tchau Tchau